Isso aqui é vida, meu amor. Isso aqui é vida. Você é maravilhosa. Não importa o que digam, não importa o que vomitam por aí. Você é maravilhosa. Olá, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Thaís. E hoje eu estou muito animada para responder as principais perguntas que as minhas clientes fazem sobre rabo de cavalo. 50 clientes que conversam comigo, 40 perguntam essas coisas que eu vou falar com vocês agora. Estou sendo que a quinta pergunta, gente, é a campeã. E assim, eu não sei o que elas me fazem essa pergunta, né? Se tem duplo sentido ou eu que levo para um outro sentido essa pergunta delas, essa dúvida delas, né? Sobre os rabos de cavalo. Mas eu vou falar para vocês quais são as 8 dúvidas que as minhas clientes mais têm sobre rabo de cavalo. Eu vou responder com esse rabo de cavalo maravilhoso aqui, olha. Eu vou deixar o link para vocês aqui dele, porque ele é maravilhoso. Estou toda aqui de Wish, misturada com Beyoncé, misturada com Thaís mesmo, sei lá. Uma mistura. Ai, eu estou amando esse rabo de cavalo aqui, gente. Ele é muito gostosinho, cachinho dele. Parece cacho de cabelo humano mesmo, mas ele é cabelo orgânico. Assim, fica no vídeo porque às vezes a dúvida delas pode também ser a sua. Então vamos lá para as perguntas. São 8 perguntas e a 5ª você vai gostar dela. E a primeira pergunta que os meus clientes mais fazem. Pode lavar? Gente, é claro que pode lavar. É igual quando a pessoa coloca a trança e fala assim, Ai, mas pode lavar? Pô, dá vontade de morrer. Vai ficar 1 mês com o negócio no cabelo, 2 meses com o negócio no cabelo e você não vai lavar? A mesma coisa isso daqui, gente. Você pode lavar sim. Lembrando que o shampoo tem que ser sempre diluído e você não pode ficar metendo a escova. Você vai lavar ele assim e vai jogar o shampoo, o condicionador e vai tirar ele assim, amassando. Mas pode lavar sim. Você deve lavar no máximo duas vezes por semana. Segunda pergunta, pode pentear? Gente, o rabo de cavalo de biofibra, ele... o fabricante fala que você pode pentear. Eu não indico que você penteie nem de biofibra, nem nada, entendeu? Só o seu cabelo natural. Eu indico que você faça isso daqui, ó. Faça os cremes e vai fazendo com as mãos. Quando for de biofibra e der frizz, vai tirando com as mãos. Quando for orgânico e der frizz, vai cortando as teias quando der. E vai fazendo com as mãos. Eu não aconselho que você penteie esse rabo de cavalo. Você pode pentear o de biofibra, mas o deno significa dever, entendeu? Então, todas as coisas são lícitas, tem tudo que convém. Então, eu não aconselho que você penteie seu rabo de cavalo. Passe os dedos, sabe? Você vai ter uma donabilidade aí bem maior da sua fibra. Posso cortar? O deno pode. Se você não souber cortar o seu rabo de cavalo, você vai danificar aqueles fios ali. Ele vai ficar desalinhado. Se você puder cortar, mede a tesoura, entendeu? Pega a tesoura bem enfiadinha, saiba onde você quer, porque ele não vai crescer de novo, tá, minha querida? Cortou, acabou. Eu, quando eu era criança, cortei o cabelo da minha boneca, achando que ia crescer. Não cresceu, né? Quando eu era criança, um adulto, eu acho que tem consciência que não vai crescer, né? Então, pode cortar, desde que saiba. A quarta pergunta. Posso passar chapinha? Você pode passar chapinha no cabelo liso. Porque no cabelo orgânico, cacheado ou biofibra, que você passa chapinha, ele não volta. Você vai passar e vai ficar liso. O cabelo liso, você pode passar chapinha, mas evite o máximo. Quanto mais chapinha, quanto mais calor você passa, mais rápido você vai danificar aquela fibra. Então, eu dou preferência pra passar mesmo quando não tem jeito, quando tá áspera, quando tá fris, você tem que esperar aquele cabelo de todo jeito. Aí sim, usa chapinha, entendeu? Mas evite ficar usando o dia a dia, qualquer coisa, pra que você tenha uma fibra mais duradoura. Um rabo de cavalo mais duradouro. E você ficar arrasando por mais tempo. A quinta pergunta é, pode puxar? Gente, eu não sei qual é a intenção que me perguntam isso e pode puxar. Se é porque você é muito baladeira e as pessoas podem puxar seu cabelo na balada. Ou porque você sai assim e as pessoas podem acabar puxando seu cabelo. Ou porque você é um boy muito emocionado. Isso aqui é o rabo de cavalo pra, né, pro boy ficar emocionado e puxar seu cabelo. Gente, olha só. Eu vou mostrar pra vocês como que esse rabo de cavalo, ele é colocado. Ele não é um rabo de cavalo de redinha. Ele é bem mais fixo. Eu tenho favor a redinha. Eu não gosto de rabo de cavalo de redinha. E é por isso que os meus eu não faço na redinha. Cada um faz o que quer pro seu produto, entendeu? O meu eu não faço na redinha porque eu não gosto. Eu já tive rabo de cavalo de redinha e, tipo, ficou emocionado no meu coque. Eu não me sentia segura e não faço rabo de cavalo de redinha. Às vezes, alguns eu revendo, mas eu aviso pro cliente que é redinha. Mas eu não faço. Olha só. Tô aqui pra poncareca pra mostrar pra vocês na prática. Se pode puxar. Eu vou te responder na prática. É assim os nossos rabos de cavalo, ó. Tem o pentinho aqui e as amarrações. Eu vou colocar aqui pra vocês. Você vai pegar aqui. Se você tá usando o microfone, tem que tomar cuidado. Você vai envolver ele aqui embaixo no coque. Você vai amarrar. Dá uns dois nós. Eu não vou dar porque eu vou tirar daqui a pouco. Você vem aqui e vem aqui em cima e coloca esse pentinho. E fecha. Pega esses dois rabinhos e vira aqui embaixo e amarra aqui embaixo. Dá dois nós. Pronto. Aí pra dar um acabamento melhor, você pega uma fitinha dele e passa. Você vai puxar, gente, isso aqui não vai estar fácil, não. Porque ele tá preso embaixo, em cima, no meio. Mas se você tem um boy, gente, isso daqui é pra um boy emocionado. Ele pegou no seu cabelo, você já grita. Meu cabelo, não! Não pega meu cabelo. Então, tipo assim, gente, pode puxar, entendeu? Se for uma puxada intencional, puxa devagar, né? Não vai soltar. O segredo também é você fazer um coque bem mais apertadinho. Porque o coque vai sustentar o seu rabo de cavalo. Porque o seu rabo de cavalo vai ficar em volta do seu coque, entendeu? Então, assim, se for um puxão, assim, a pessoa esbarrou na festa, tal, não sei o quê, não sei o quê, não vai sair, tá vendo? Mas se for um coque emocionado, também não vai sair. Mas se for um boy emocionado demais, minha filha, meu Deus, se prepara, vai ficar sem cor cabeluda. Então, assim, gente, pode puxar, puxe com moderação, entendeu? Puxa com moderação. Vai devagar, porque isso aqui não é um cabelo que nasce na sua cabeça. É um cabelo que você colocou. Mas viu que ele é bem fixado? Ele é bem fixo? E aí, meu amor, se você quer um rabo de cavalo que prende, assim, maravilhosamente, que fica fixo, aqui embaixo, na descrição, está o link pra você ter um rabo de cavalo maravilhoso desse que pode puxar com moderação. Com certeza, porque não, a vida é uma sonha, gente. Se só tem um rabo de cavalo, não pode puxar pra quem tem um rabo de cavalo, né? Assim, meu filho, não é pra jogo, se joga, entendeu? Puxa o rabo de cavalo de acordo com a sua vontade aí, entendeu? Mas, ó, cuidado até mostrar. A pergunta que vocês, que mais me fazem é Pode dormir com o rabo de cavalo? Não, não pode dormir com o rabo de cavalo. Porque uma das coisas que mais diminui a durabilidade de uma fibra orgânica, ou biofibra, ou biovegetal, é você dormir com a fibra. Se você está com um entrelaço na cabeça, você não pode tirar. Então, beleza, tem os seus cuidados lá, tal, pra você poder durar muito mais. Mas o rabo de cavalo é removível. Essa pergunta nem era pra existir, na verdade, né, gente? Se você pode retirar, retira, gente. Vai ser melhor pra você, melhor pra sua fibra. Você vai ter um rabo de cavalo bem melhor, bem mais, por mais tempo ali. E essa foi a sexta pergunta. A sétima pergunta que muito me fazem é Thaís, quanto tempo dura o rabo de cavalo? Se você tiver um cuidado maior com o seu cabelo, se você não usa ele tão frequentemente, se você dilui o shampoo, se você tira o frizz com a mão, se você tira as teias, se você tem todo o cuidado com o seu rabo de cavalo, se você não fica metendo a mão lá, se o seu rabo de cavalo ele durei de 3 a 6 meses, né, com todo o cuidado que você pode ter. Na hora de guardar também, você tem que ter um cuidado na hora de guardar, porque isso é muito importante, né? Não deixe ele com atritos, com roupas. Se você tiver um pano acetinado, envolve ele no acetinado lá, tem um lugar só pra você usar o rabo de cavalo. Aqui em casa tem um lugar só pra você usar o rabo de cavalo, porque eu trabalho com isso e porque eu uso muito, né, e porque eu tenho vários. Então, eu tenho um lugar aqui em casa só pra você usar o rabo de cavalo. E a oitava pergunta, porém não menos importante, é a seguinte. Thaís, embaraça? Gente, embaraça. Embaraça, não tem como falar Ai, nossa, com o rabo de cavalo vai abraçar. Mentira, vai sim, entendeu? Vai embaraçar. Algumas fibras embaraçam menos do que as outras, mas todas embaraçam, entendeu? Esse cachinho aqui, esse cabelo aqui, ele é bem mais cachado, mas eu sinto que ele embaraça menos do que alguns que não são, porque a marca dessa fibra é diferente de outras. E aí vai. Alguns cabelos lisos, eles embaraçam menos do que outros cabelos lisos. Mas embaraça, gente. Não tem o que fazer. Embaraça. Principalmente se, ó, mãozinha demais, né, muito suor no seu cabelo que você passa e tal, vai embaraçar. É o normal. O seu cabelo natural embaraça. Então, por que que você espera que uma fibra sintética não vai embaraçar? Muita inocência da sua parte. Então, vai embaraçar. Mas, meu amor, vale a pena. Sabe por quê? Você fica tão maravilhosa quando você bota um rabo de cavalo. É um penteado tão rápido. É um penteado que você não gasta muito tempo, você não gasta muito dinheiro, que você tá pronto todo o tempo. Você pode pegar o rabo de cavalo ali, ó, colocar na sacolinha, botar na bolsa, levar pro serviço. Seu crush liga de noite. Vamos sair, sei o quê. Você fala, ah, não, tô desgranhada, não. Não tá desgranhada, nada, não. Entendeu? Você vai lá, passa uma aguinha assim no cabelo e tal, amarra, bota o rabo de cavalo, meu filho, vaza, tá de senhora, entendeu? Tá de ramulé, não sei o que você faz sozinho. Então, é isso aí, bebê. Isso aí, entendeu? Isso aqui, isso aqui é vida, meu amor. Isso aqui é vida. Isso aqui é vida. Não é pra nada não. É porque eu vendo, não. Mas é porque isso aqui é vida mesmo, entendeu? É porque eu vendo sim, também. Isso aqui é vida, gente. Eu nem ia vender um negócio que eu não gostasse muito. Eu amo o rabo de cavalo, eu amo mesmo. É muito versátil, muito prático, entendeu? E se você quer essa versatilidade, essa praticidade, tudo isso, o link está aqui embaixo na descrição. Me segue no Instagram. O link também está na descrição do Instagram, do Facebook, pra você poder comprar suas águas de cavalo. Que é maravilhosa, mas o que você já é. Porque você é maravilhosa. Não importa o que digam, não importa o que... Vomitam por aí. Você é maravilhosa. Mas você pode ficar mais, tá, querido? Você pode ficar mais. E eu te garanto, você está com mão em gel, você está com o rabo de cavalo, um reboco assim na cara, mais ou menos assim, ó. Pronto, acabou. Está maravilhosa. tá bom? Me empolguei, quase arranquei o microfone. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Se você gostou, comenta aqui embaixo pra mim. O seu comentário é muito importante. Dê o seu like, porque o seu dedo não vai quebrar, tá bom? Se inscreva no nosso canal, por favor, por gentileza. Eu nunca te pedi nada. Nunca te pedi nada. É a primeira vez que eu te peço alguma coisa, tá bom? Então fica com Deus. Que o Senhor abrisse o seu dia, sua manhã, sua tarde, aquela piora que você está vendo esse vídeo aí, entendeu? E tchau, fica com Deus, gente. Beijo. Até a próxima.